A máscara que escondes, eu arranco do teu rosto Eu revelo para o mundo que tu fez, o que tu faz Que tu forças, que tu és Para o equilíbrio do planeta Para as inocentes que traz Sei de onde vem, quanto tempo tem Tua máfia antiga, tua grana absurda, tua ignorância Tua rede manchada de sangue Eu só te faço bem Você ateia fogo no meu coração Envenenando meus rios E sufocando a vida do planeta O ar mais puro eu te dou O verde natureza, a mais bela flor As águas, a fauna, meu orquidário de amor Minhas lágrimas Inundarão tua ambição Afogarás em mama, tua ignorância Te vendarás com a neva Diante do olhar de um furacão Sou a consciência de quem me quer bem A esperança viva é alguns milhões de corações Minhas feridas Elevo as mãos do tempo A cura divina, meu santuário virá Sei que precisas Eu sou teu alimento Pra tua existência na terra Sem mim tudo pode acabar Sou Amazônia Meu choro é indígena Meu amor é pela vida Eu canto e vou em todo o planeta Sou Amazônia Sou católico, sou índio Eu sou verde, eu sou branco Sou coração Eu sou o pulmão De todas as nações Minhas feridas Elevo as mãos do tempo A cura divina, meu santuário virá Sei que precisas Eu sou teu alimento Pra tua existência na terra Sem mim tudo pode acabar Sou Amazônia Meu choro é indígena Meu amor é pela vida Eu canto e vou em todo o planeta Sou Amazônia Sou católico, sou índio Eu sou verde, eu sou branco Sou coração Eu sou o pulmão De todas as nações Eu sou o pulmão Eu sou az Levi Oi Obrigado.